Galera, sejam bem-vindos ao canal do Team John, e hoje vamos jogar o game Pequen. Mas antes vamos jogar uma partidinha de Galaga, você lembrava disso? Se conseguisse matar todas essas naves que ligavam, abria os personagens, né cara? É realmente difícil. Só com algum treino que você consegue fazer isso, né cara? Já tem um tempinho que eu não jogava. Mas eu lembro que eu conseguia antigamente, é uma pena não conseguir dessa vez. Mas vamos lá então pro... você já deve saber que jogo é, né? Ah, você já deve saber. Você é malandro, você sabe. Você sabe que jogo eu vou jogar, né? Ó, vamos ver se você sabe. Você conhece? Essa abertura? Diz pro tio. Você conhece? Clássico! Um dos maiores clássicos dos jogos de luta, né? Pequen, jogado aqui direto do Playstation Real, cara. Vamos relembrar essa pérola, né cara? Tequen é uma série amada por muitos jogadores de videogame, inclusive por BIM, né? E eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro Playstation, lá em 95 ou 96, agora eu não lembro agora. Mas foi do comecei, sim que ele lançou mesmo aqui no ocidente, né? Oficialmente ele não foi lançado no Brasil, né? Mas eu peguei minha versãozinha americana e um dos primeiros jogos que ocorri atrás foi o Tequen, cara. É um jogo sensacional, gosto dele pra caramba e acho que vale a pena te relembrar esse clássico. Vamos lembrar dele? Então vambora contigo. Vamos lá. E aí, vamos lá, ó, direto. Temos aqui os 3, 6, 8 personagens, né? E eu sempre gostei muito de jogar nesse game com o Kazuya, cara. É um dos personagens que eu mais gosto. O Paul também é muito bacana, a Michelle tem uns combinhos bacanas. O King nunca foi muito bom nos arremessos dele. Vamos relembrar com o Kazuya, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer uns 10 hitzinhos aqui, se o tio John ainda lembra. Meio difícil, né? Mas vamos ver. Tive o tempo que tinha um Rory. Uh, Roryzinho dele. Muito bacana, cara. Tive um pouquinho dos golpes, não sou bobo, né? Pô, 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 pô. Sai pra lá. Ah, não pegou. Ah, seguindo dois toques. Essa rodadinha dele é sensacional, cara. Ai. Ah, pega, pô. Ah, não vou conseguir fazer os 10 hitzinhos. Tem que começar com uma corridinha pra frente com um soco forte. Um soco da direita, eu acho. Dois toques pra frente com o soco da direita e depois faz o restante. Toma. Ah, não vou conseguir. É um combinho básico mesmo. Lembra que esse jogo aqui, cara, foi uma revolução, né, cara? Lembra que, quando ele lançou, o Tekken foi um jogo feito pra concorrer com o Virtua Fighter. Pra caso, quem não saiba, né? Ele foi feito pra concorrer com o Virtua Fighter, que era um enorme sucesso na época, né? A galera gostava demais. E, quando foi lançado o Playstation, queriam rivalizar com esse game, né? Então, a Namco fez um acordo com a Sony e lançou exclusivamente para o Playstation o game Tekken, né? Que, inclusive, foi feito numa placa de arcade que tem uma estrutura, né, bem parecida com a do Playstation mesmo, né? Oh, oh, oh. Toma, pesadão. Pesadão de funkeiro na cara. Sai pra lá, pô. Muito bacana. Eu lembro que na época ele revolucionou, porque, ao contrário de Virtua Fighter, que tinha aqueles gráficos mais chapados, né, sem textura, aqueles gráficos mais lisos, né? O pessoal chamava até, comparava com o Totem, né? Ah, parece o boneco de Totem, né? Aqueles... aquelas esculturas indígenas, né? Os bonecos meio quadrados. E o Tekken já veio com o quê? Com gráficos texturizados, né? Bem diferente aqui do Virtua Fighter. Trouxe uma grande diferença, né? Na verdade, ele nem chegou a ser o primeiro game a trazer essa qualidade. O primeiro tinha sido o... Ai! O Toshiden, né? Que já tinha impressionado pra caramba no Playstation. Ai, o Jack. Sempre ele, né? Um dos mais ladrões. O Android Jack. Toma! Toma! Tem vários agarrões também aqui. Se o Jack deixar... Ah, não! Toma! Ah! O ladrão, cara! Ah, um contra-ataque. E essa melhora, né? Digamos assim, né? Dos gráficos com textura, né? Os gráficos poligonais com textura. Realmente chamou muita atenção no começo da vida do Playstation, né? Uma coisa que realmente ele chamou bastante atenção. Tanto que não demorou muito tempo. A Sega lançou uma versão do Virtua Fighter, chamada Virtua Fighter Remix. Onde ela texturizou os gráficos dos personagens, né? Eu tomo uma versão com gráficos texturizados. Muita gente não acha, não sabe, né? Pensa que Virtua Fighter Remix é porque a música é remixada. Não, é o gráfico que é remixado ali. Nossa! Ele deu o combo dele, cara. Esse combo dele é maldito. Porque vem pegando pelo baixo, né? Bom que o load é bem rápido, né? Não tem nem troca de personagem ali. A coisa que é complicado de ter que ir. É um jogo bem difícil. Estamos jogando aqui de praia de normal, né? É um jogo muito ladrão. Ah, errei o botão! Ah, ah! Vamos depois jogar também os outros jogos da série TK, né? Mas a gente tinha que começar pelo primeiro, né? Se tínhamos que começar por algum lugar, vamos começar pelo primeiro. Olha só, cara. Essa sequência dele é muito miserável. Ela começa por baixo. E é muito difícil de defender. Ah, miserável. O melhor golpe do Kazuya é esse mesmo. Caraca, maluco! Ele é muito miserável, cara. Olha só. Eu tô apertando o botão, né? Não tem que ter uma certa cautela, né? Se você gosta de levantar. Pra não levantar tomando já, né? Toma! Toma, cachorro! Ah, tira o meu perfeito! Sai! Não vou nem brincar com ele, não, velho. Normal não tá muito fácil, não. Bom, eu lembro quando eu loguei primeiro esse jogo, né? Porque era difícil. Eu peguei o meu Playstation e ainda não tinha nem pirataria pro Playstation, né? Quando eu peguei ele. Ainda nem existia pirataria pra ele. Ah, que isso, cara. Esse carinho também é ladrão, cara. E, cara, foi um verdadeiro soco no estômago, né, cara? Eu ainda não conhecia praticamente nenhum jogo 3D, assim, dessa época. Nem Virtua Fighter, nem eu não tinha jogado ainda. Eu só lia em revistas, né? E eu fiquei seco pra jogar. O meu primeiro 32-bit foi o Playstation, né? Eu já tinha jogado o Toshiden. Caracoo! Ó, bandão e socão. Bom que vai ser vários contínuos, não tenho a dúvida. Esse jogo é muito difícil, cara. Não tenho a dúvida. É o primeirão e é um dos mais difíceis. Ai. Ainda mais que a gente começa a errar tudo, né? Fica mais difícil ainda. Estamos jogando aqui a versão direta do Playstation real, né? Você pode jogar esse jogo emulado, né? De diversas formas hoje em dia. Porque, ah, ah... A emulação do Playstation hoje, cara, é muito fácil, né? Toma. Cara, não conhece o golpe dele, cara. Muito difícil de fazer. Não é igual o do... Ele é parecido com o do... Do harangue, né? Do TK3. Mas é mais difícil de encaixar. Nem sempre funciona. O do harangue é praticamente certo. De pegar. Caraca, maluco! Jesus! Ahaha! Só aqui embaixo! Só aqui embaixo! Desgraçado! Tentar dar um agarrãozinho nele. Até agora eu não fiz. Vai lá, se aproxima dele. Tolfi na cara. Eu lembro que essa apresentação do game, né? O game tem uma aberturazinha também muito bacana. E sempre chamou muita atenção, né? A galera sempre se ligou bastante nas aberturas de Tekken. Não é uma coisa que virou até tradição na série, né, bicho? Tekken sempre teve aberturas sensacionais. Toma! Ah, por que que não tem? Meu Deus! Ai, caramba! Ganhei na sorte. E sempre chamou muita atenção a abertura de Tekken, né? A trilha sonora sempre foi essa meio Tekken, né? Tekken bem nervoso, né? E sempre, outra coisa que sempre chamou atenção, Tekken, isso foram os combos, né? Os combos de 10 hits que eu não consigo fazer aqui. Realmente o do Kazooie não é um dos mais fáceis de fazer. Tem personagens que são mais fáceis de fazer esse já é hit. Ai, não! Oh, esse roda do Kazooie é sensacional! Toma! Tem como bater o cara no chão também, como uma vez que você derruba ele, esquece esse mi-soco. Vou tentar fazer aqui, mas... É meio difícil que a máquina está bem roubada, né? E nem todos os golpes derrubam, como você já viu. Outra coisa que é diferente do Virtua Fighter na Tekken, que traz essa diferença, são os tipos de rings que não tem limite, né? Em Virtua Fighter, a gente sabe que os rings tem tamanho, a gente pode inclusive sair do ring, né? Cair fora do ring, ou ser jogado pra fora do ring. Em Tekken isso não acontece, né? As arenas são infinitas, você pode ir andando pro lado direto ali que ela não acaba, né? Caraca, maluco! Isso aí é chato, velho! Esse martial law ali. Ah! Sempre! Ah, pegou! Ah, já levantando, ele calcula certinho, cara! Ele já calcula pro pé pegar ele na cara da gente! Chato, maluco! Ah só, maluco! Não tem como! Ele já encaixa certinho, na hora que você tenta reagir, já encaixa no golpe dele! Toma, maldito! Vai fazer um interremesso? Oh! Ele já calcula pra pegar o golpe dele e pegar no movimento que você tá levantando, né? Não consigo fazer nenhuma vez o golpe do chão aqui. Caramba! Outra coisa boa é que você não precisa não ter um botão de defesa, né? Como acontece em Virtua Fighter. Aqui é só botar pra trás, como tradicionalmente é em jogos de luta. Tradicional dos jogos de luta 2D, né? Só botar pra na direção oposta ao seu oponente, né? Que ele já defende. Isso é uma boa adição, né? Em Virtua Fighter você já é obrigado a apertar um botão, assim como em Mortal Kombat. Nada que acabe com o jogo, claro que não. É a jogabilidade do game, né? É a regra do jogo. E você acaba se acostumando com ela também, né? Mas... Eu particularmente no começo tive um pouco de dificuldade com esse lance de botão de defesa, né? No Virtua Fighter. Acho que o mais tradicional seria o tradicional botar pra trás pra defender. Começar a fazer só o básico mesmo, cara, porque a máquina tá roubando muito. A gente jogar no normal não foi uma boa ideia. Toma! Toma! Só golpes básicos. Vamos voltar para os golpes básicos. Ah, maldito! Vamos fazer o básico aqui. Já tá feio demais. Aqui tem um lance também de escolher as visões, vocês estão vendo ali? Ficou piscando o select ali, ó. Pra trocar o tipo de visão do game, né? Uma coisa bem inovadora, né? Pra falar a verdade. Maldito! Mas acho que só pode mudar uma vez por round, né? Não dá pra trocar mais? Ah, miserável! Aí ela volta já no outro round e já volta pra visão de transição. Caracoo! Ah, menina! Hahaha! Ela pulou com medo! Isso aqui vai começar o 10-hit. Os 10-hit dela começam daquele jeito ali, ó. Miserável, cara! Sabia que ela ia roubar! Não tem jeito! Hahaha! Boa! Toma! Pachorra! Tomou! Na época eu lembro que era muito comum a gente ver esse game em arcade, mas na verdade eram máquinas com Playstation 1 dentro, né? A maioria das máquinas que a gente vê no clipe desse game, dificilmente eram as versões de arcade mesmo. Porque a versão da arcade ela não tem aquela abertura estendida, né? E quando você via a arcade com aquela abertura estendida no Playstation, você sabia que não era o arcade de verdade, né? O arcade só tem abertura curta, aquela CGZ curta. Eu mostrei aqui no começo desse vídeo aí também, né? No Playstation tem duas aberturas, tem aquela e tem mais outra. Olha só a sequência de agarrão da Nina, cara! KRAAAA! KRAAAA! HAHA! Miserenta, cara! Miserenta, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Tá roubando muito! Cara, imagina quando chegar o ultimo! Tá roubando assim agora, imagina quando chegar o ultimo! O que é, tá roubando muito? Caraca, ela não tem tempo de reação não, cara! Ela quase não tem tempo de reação! Ela dá os golpes e ela quase não volta pra reagir, não, pra... Se recuperar não tem tempo de... De reação ali não! Ah, miserável! Não é da rota que ela pulou, cara! Aí mano como ela bate cara, ela calcula certinho cara, ela não deixa a gente bater cara, não deixa, maldita. Tomar um pezão na cara logo pra começar. Ah ela pulou cara a banda, impressionante. Não vou nem falar nada cara, mulher calcula certinho cara, ela que me joga, eu fiz o agarrão e ela me joga. Desgraçada, maldita. Vem cá você não vai ter que ter um tempinho de reação não. Ah tio John entrou no cacete. Ai. Toma. Cara por que que erra o golpe cara? Por que que erra o golpe cara? Diagonal pra cima, bola a bola, não é possível cara. Ela calcula demais cara. Ah não, ela fez dois, não, ela não fez dois counter não. Caraca, mano. Impossível. Na hora que eu vou dar um agarrão, ou ela baixa ou ela bate junto ou joga junto. É miserável cara. Aí maluco, não adianta. O tempo dos meus golpes é o tempo que ela bate o dela. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer um golpe em sequência no outro sem dar um espaço de reação. Ali, eu vou dar um agarrão, ela dá um agarrão depois do meu e me agarra. Ela dá um agarrão dela depois e consegue me agarrar. Isso só no golpe básico, o agarrão. É miserável cara, tá difícil, tá difícil. Esse aqui cara, é com certeza um dos mais difíceis jogos dessa série. É muito difícil. A gente vai jogar muito o 6 no PSP, com o 6 e o 5. São bem mais, bem mais a menos. Cara. A mulher não deixa, ela não quer deixar eu ganhar. Aí maluco. Já começa batendo cara. Ela está querendo dar 10 hits cara. Miserável. Ela pula cara, isso aqui. É impossível. Como é que pode isso cara? Vai lá. Meia sorte, ele dando um chute no vento ali. Conseguir agarrar não sei como cara. Conseguir agarrar não sei como cara. Ela ia bater. Eu cancelei o ataque dela com o agarrão. Vai entender. Agora vamos esperar porque os outros não roubem tanto né. Pega uma vezinha cara. E aí vocês estão vendo o Lee né. Ai. Caraca. Esse Lee aí se não me engano ali é cópia do Marshall Law né. Tem o mesmo golpe do Marshall Law. Nossa. Deixa eu fazer absolutamente nada. Ai 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 ai. Vamos lá. Meu Deus. Para de roubar maluco. Não vai roubar. Ali. Vamos lá. Jesus mano. Sabia cara. Ganhei meio que na sorte ali. Vamos lá. Vamos lá. Pegou mano. Vamos lá Kazooie. Temos que virar isso ai. Já estamos perdendo muito né. Até agora o Rei Hatch. Aí ó. Tu acha que vai ser fácil essa luta? Uma coisa que é sempre interessante na história do Tekken. Sempre tem um salto temporal enorme né. Entre um jogo e outro. Tem sempre um salto absurdo de tempo. Nossa. Vai pegar? Vai pegar nunca no Rei Hatch isso ai. Vamos ver ó. O Rei Hatch é muito ladrão cara. Ele é muito roubado. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Vamos começar então. Uns golpes básicos. Iguarrão. Vamos partir para o básico. Cara, eu não acredito que não pegou cara, ele me agarrou cara! Caramba, ele nem chance cara! Nossa mãe! Deixa eu levantar né! É impressionante como ele calcula o tempo certinho cara, pra pegar você ali na reação no momento que você tá ali rolando, que não pode fazer nada, só fica rolando, eles já calculam pra um golpe ele encaixar naquilo ali né! E olha a quantidade de dano que o Heihat causa, qualquer coisa que ele me acerta! Vou tentar levantar ali, já bate, quando eu tentar levantar ali ó, ele já levanta apanhando, ele já encaixa um golpe ali na hora que eu tô levantando, é um ladrão demais! Tuff! Negócio são os básicos, golpes básicos! Para de roubar! Falei contigo pra não fazer isso! Tuff! 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 Deu trabalho, mas a gente conseguiu Outra coisa que sempre foi muito interessante Foi esses finais Os finais de computação gráfica Coisa que também não existia em Virtua Fighter Ele é uma zanga que muita gente tem Com a série Virtua Fighter Que não tem um final independente pra cada personagem E aí, um dos motivos da zanga do Rei Hach Essa briga do Rei Hach com o Kazooie Olha o que o Kazooie faz com o próprio pai Pega lá de cima, papai Lá de cima da montanha Gosta muito do papai, né? E é isso aí, galera Com o final do game eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva também, tá ok? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Também não esqueça de dizer nos comentários Que outros jogos de última vocês gostariam De ver o Tio John jogando nessa série Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau